CarPlay! Primeira em Kia! Esperando você! Exatamente, ninguém negocia melhor que a CarPlay! É imbatível aqui! Esse é o Tadeu, olha! Tem muitos preços pra você, preços especiais Toda a linha Kia, modelo 99 99 Vamos começar com o Sefia? Sefia, dá uma olhada no design desse carro Esse carro ficou muito bonito O preço dele é imbatível, completo Com área de direção Tem automático também, tá? O preço é pro... Mecânico Pro mecânico Mecânico a partir de 18.490 18.490? 90 dólares Olha isso, olha a traseira, que carro bonito Tem carro nacional, que você vai comprar com área de direção Que não tem esse preço, é bem mais caro E o Claros? O Claros tá uma novidade Dá uma olhada no design desse carro Olha que coisa linda Como ficou a frente dele, a traseira dele O conforto interno é imbatível O preço é imbatível, completo com área de direção Duper bag, toca-fitas 16 válvulas O preço dele A partir de 24.990 dólares Repita 24.990 dólares E a Grand Sportage E a Grand Sportage, hein? A Grand Sportage também tá totalmente restilizada Olha a frente dela Tá com a frente mais agressiva A cabine tá maior Cabine maior Exatamente Cabe toda a sua família Exatamente Com conforto Exatamente 4x4 com área de direção completa O preço dela tá sendo a partir de 28.990 Que é a cabine menor A cabine menor Exatamente Preço legal Preço legal Preço bacana você faz É imbatível Ó Ninguém negocia melhor que a Grand Sportage Isso é que é muito legal Três lojas pra você agora Loja Nova Na Avenida Nazaré Que eu já falo De segunda a sexta-feira Das 8h às 19h Sábado das 9h às 17h Domingo das 9h às 14h Loja Nova Na Avenida Nazaré 444 Telefone 69143592 Ipiranga Avenida Dos Bandeirantes 2020 Telefone 5429000 E Avenida Rubem Berta 1097 Planalto Paulista Telefone 5583 2140 Vem Vem